A quaresmeira, com certeza ela já tá quase boa de coletar, já tá tudo já boa de fazer a coleta. É uma quaresmeira também que é jovem, não demais, mas com certeza, olha como já tá tudo bonito, Renovando também, é um pouco mais nova do que a outra, e logo em breve também nós vamos ter bastante semente de quaresmeira também. É uma árvore muito bonita, é uma árvore de bastante uso para legismo também, e que no ônibus você pode usar essa árvore também para cercas, em beira de cerca, você pode plantar também, em calçada, você pode plantar elas também em seu jardim, e você pode plantá-la também, gente, em grandes vasos, que vem com a caminha muito bonita também, tá? Aí está a quaresmeira também, tá? A sua flor é muito linda, muito maravilhosa, tá? Lá no canto, batendo com a quaresmeira, então essa aqui é a quaresmeira, tá bom? Tá aí, um forte abraço para vocês, que Deus abençoe vocês grandiosamente, as vossas vidas e vocês, tá? Tá aí, não é muito jovem, como eu tenho falado para vocês, mas a quaresmeira, ela tem aproximadamente aqui, tem mais de 40 anos, uma quaresmeira dessa aqui, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, e que Deus nos abençoe grandiosamente, as vossas vidas, um abraço!